Oi, gente! Roberto Rilo Biscar aqui. Nessa sessão do canal, eu uso meus conhecimentos de professor de literatura já há mais de 30 anos para dar umas dicas e umas aulas em nível de ensino médio para pessoas que vão prestar vestibular, Enem... Claro, pessoas também que gostam de literatura de forma geral. Existe uma playlist no canal chamada Literatura para Vestibulares e Enem. Já tem bastante vídeo lá e esperemos que 2021 coloque mais. Hoje a gente vai falar sobre o contexto histórico. Eu não gosto desse termo, mas para efeitos de busca no YouTube eu já vi que é mais aconselhável. Todo o contexto é histórico, né? Do humanismo. Olha o nome, gente. O humanismo vem de humano. Então, contraponto aí com o trovadorismo, né? Com a época do trovadorismo, que era uma época bastante teocêntrica, onde Deus era o centrão do universo, devido ao poder enorme da igreja. Então, aí o humanismo, você já veja que a coisa vai mudando. Tem muita gente que fala que o humanismo é um período de transição entre a Idade Média e o Renascimento. Ok. Para efeitos didáticos até dá, certo? Só que a gente tem que lembrar o seguinte, né, pessoal? Como eu falei no vídeo sobre o contexto do trovadorismo, o feudalismo já estava em decadência, estava começando a se fraturar no trovadorismo. Dá uma olhada no vídeo onde eu explico o contexto do trovadorismo. No caso aqui do humanismo, esse processo já vai estar bem acentuado e o feudalismo vai estar mesmo, assim, agonizando. Não importa que data que você adote para marcar o começo do humanismo, você não vai conseguir fugir do Fernão Lopes. Tanto é que vai haver um vídeo especial sobre ele, tá? Tem gente que diz que o humanismo começou em 1418, quando o Fernão Lopes foi eleito guarda-mor principal da Torre do Tomo. Tem gente que fala que é 1434, quando ele, Fernão Lopes, foi eleito cronista-mor, mais importante, maior, do reino. Então você viu que não tem como fugir desse cara. Ele é o pai da historiografia portuguesa, né? A data de término é 1527. Aí não tem polêmica, tá? Foi quando o Sade Miranda, poeta Sade Miranda, voltou da Itália e introduziu em Portugal a tal da Medida Nova. Na verdade são sonetos, versos de cassilabos, a gente vai ver isso num vídeo também especial. Tá legal? Só que antes da gente falar desse período 1400, a gente tem que lembrar de dois antecedentes que, assim, cronologicamente ainda aconteceram no trovadorismo, mas que deram, assim, facadas mortais no sistema feudal, no poder da igreja, tá? Só que antes eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal, Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, dá uma olhada nas outras playlists, se você quiser se divertir, não só pensando em vestibular e literatura, né? Tem sobre cinema, música, eu agradeço bastante. Pessoal, às vezes as pessoas, professores, vários teóricos esquecem de uma coisa muito importante, que abalou a Europa em meados do século XIV, entre 1348 e 1350, que foi um fenômeno pandêmico. Foi a peste negra. Dizimou um terço da população europeia, no mínimo. Isso desestruturou muito. Imagina o tanto de gente que os feudos não perderam, o próprio clero não perdeu. Então houve, assim, uma escassez de mão de obra enorme. Quando você tem menos mão de obra, você tem elevação de preço dessa mão de obra. E a população da Europa levou séculos para se reestabelecer em um patamar bacana. Além disso, em Portugal, especificamente, entre 1383 e 1385, houve a Revolução de Avis, que culminou com a ascensão ao trono do mestre de Avis, João, o mestre de Avis. O primeiro rei absoluto de Portugal, o absolutismo. E esse rei foi apoiado pelas classes mercantis, futura burguesia. Para as classes mercantis, não só em Portugal, em vários lugares da Europa, interessava a queda da nobreza ou a queda do feudalismo. Interessava um rei forte. Por quê? Porque para você comerciar, passar de um fio para o outro, por exemplo, você tinha que pagar pedágio. Se você tivesse um país inteirinho, como a gente conhece hoje, Portugal, França, Espanha, você não teria essa... Você teria menos barragens alfandegárias entre um fio e outro. Você teria um poder centralizado na mão de uma pessoa, do rei. Então, em Portugal, porque a classe mercantil apoiou o mestre de Avis e essa classe ganhou a Revolução, ele foi efetivamente coroado, quando começa o humanismo, em 1418 ou 1434, como queiram, você já tem uma classe mercantil bem instalada e a expansão ultramarina, né? Além do mar, a expansão das grandes navegações já até começaram em Portugal. Lembra que a tomada de Celta acontece em 1415. Então, o mundo feudal e aquele mundo onde a igreja mandava em tudo, ele vai se reconfigurando. O homem vai se sentindo cada vez mais importante. Por isso que fala que a transição do teocentrismo para o antropocentrismo. O homem no centro do universo. Isso não significa que Deus foi esquecido, deixado de lado. A gente tem religião e até hoje o que acontece é o livre-arbítrio, vamos dizer assim, passou a ser mais valorizado. O homem tem condições, graças a Deus, de fazer as coisas, descobrir terras. E aí houve uma série de coisas a favor disso. A ciência começou a se fortalecer, a teoria do heliocentrismo, do sol como centro e não a terra. A terra que gira em torno do sol. O Galileu provou isso. Invenção da bússola, invenção da imprensa. Então, a informação começando a se propagar com mais velocidade para mais pessoas, exigindo que mais pessoas começassem a se instruir. A própria implantação das grandes navegações, da importância das cidades, fez com que as pessoas saíssem do campo em massa. E aí, então, enfraquece o feudalismo. As pessoas iam para a cidade. E aí, lá elas tinham, primeiro, que se especializar em alguma coisa, para poder trabalhar na empresa naval, nas várias empresas que surgiam devido às grandes navegações. Essa população, de forma geral, especialmente a população urbana, muito menos preocupada com hierarquia, com suzerano, servir alguém. Então, você passa a ter mais ideias de ascensão social. Tudo isso faz com que o homem se sinta mais forte. O poder da igreja, o poder da nobreza, vai ficando menor. As pessoas vão começando da cidade, elas acabam tendo muito mais informação e diversidade do que o pessoal que morava nos feudos. Imagina, sei lá, se você morasse em Lisboa, na época das grandes navegações, lá no século XV, e você visse chegar, mesmo que você não pudesse consumir, mas frutas exóticas e gente exótica, dizendo em termos, do ponto de vista dessas pessoas, dos europeus. Então, toda essa mudança na sociedade, grandes descobertas ultramarinas. Lembra que, se o humanismo é entre 1418 ou 34 e 1527, o período em que os portugueses chegaram aqui no Brasil está englobado aí. Então, foi um período de grandes descobertas, a pólvora, a imprensa, tudo chegando à Europa, tudo dando uma ideia de um homem um pouco mais livre, um pouco mais propenso a tomar decisões. Em termos culturais, um resgate cada vez maior da cultura greco-latina, da Grécia e de Roma, que eram culturas que valorizavam muito o poder do homem. Eles tinham os deuses, mas lembra os deuses deles? Eram muito parecidos com os humanos, erravam para caramba. Então, eram culturas que davam bastante ênfase à capacidade de fazer do homem. E essa cultura, sem esquecer o cristianismo, obviamente, ainda é hoje na sociedade cristã, tudo isso vai se tornando cada vez mais comum na sociedade, especialmente nas camadas mais elevadas, em termos das ideias, mas, em qualquer camada, aquela noção de não preciso mais ficar pensando em servir a suzerano, ficar lá no campo, servindo ao senhor feudal, sem poder nunca sair daquele lugar. E, não, eu posso. Deus me ajuda, eu posso. É um negócio que você faz com você mesmo, de, assim, você não esquece Deus, só que você coloca-se numa situação central. Isso que é o antropocentrismo. Todo esse tapete histórico vai influenciar em tudo que a gente vai falar em manifestações artísticas do humanismo. Tá legal? Gente, espero que tenha ajudado. Se vocês gostaram, assiste ao vídeo novamente depois. É muita informação, né? Faz exercícios, simulados, lê textos, tudo isso é muito importante para você guardar aí a matéria. Tá? Tchau! Tchau! Tchau!